Música Rapaz, e a turma pegava forte, hein? Comia bem essa galera. A gente imagina. A cada nova. Tu imagina, Prião? Pô, o cara veio lá da Bahia, aí tinha o Marcelinho Carioca, aí tinha Marquinhos, acho que até o Djalma foi lá também. Já foi, já foi. Aquela turma ali, Paulo Nunes, a molecada que subiu, né? Eu já estava ali, eu sou mais velho que eles, né? Então, eu estava já há um tempo no profissional. E a minha mãe, baiana, né? A dona Lintinha também era baiana. Seu Crisã, todo mundo conheceu aí no meio da bola, Paraibão, seu Crisã. Aí a comida era aquela comida nordestina, boa, aquele feijão carregado. Aí quando a gente tinha jogo difícil, jogo duro, então, Prião, a galera, eles me cobravam, aí, temos que comer aquele feijão, rapaz, se preparar para o jogo. Era o pré-jogo? Vamos para Nova Iguaçu. Temos que comer, cara. O feijão dava certo, dava sorte. Muito bom. A gente comia o feijão. Tempo bom, né, Júnior? Tempo maravilhoso. É, era muito legal. Comia o feijão, a gente voava naquele Maracanã, hein? Novinho, hein? Parecia que o Maracanã ficava pequeno. E aí, o gramado do Maracanã era imenso, era uma fazenda. Ô, Prião, mas assim, a verdade, a gente também... Agora a gente pode falar, né, Júnior? Dijal, o Fabio Luciano não tive algum prazer e a honra de jogar ao lado dele, só contra, mas seria muito bem-vindo lá na Baixada, lá em Nova Iguaçu, também para o feijão. A gente se preparava para o jogo, ô, Prião, mas também a gente comia um feijão porque a gente tinha que se preparar para aquele pagode lá de Nova Iguaçu, para a noite de Nova Iguaçu, que também era quente, hein? E o Zico disse, com todas as letras, que mesmo com um ótimo momento no Michael, ele preservaria os campeões da Libertadores de duas edições atrás. Significa que deixaria o Michael no banco de reservas. vocezinho, com esse momento brutal do Michael, faria o mesmo que o Galo? Então, Prião, bem em cima do que o Júnior Baiano fez agora o comentário, faltam alguns dias para a grande decisão e vai depender muito de como o Arrascaeta volta. Eu acredito, assim, o Zico, a gente estava junto, né, na gravação do Bola da Vez, privilégio, né, ter o Zico, o Galo, o Deus da Nação, no nosso programa. E eu entendo o que ele fala, assim, aquele time, aquele quarteto, 100% em forma, que é Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Eu seguraria o Michael, dando moral, confiança, e aquela peça, aquele jogador que está ali no banco e que pode mudar um jogo, pode mudar o rumo daquilo que está acontecendo na partida. Porque esse quarteto conquistou tudo, tem uma memória já tática, já tem o seu jeito de jogar, um conhece o outro. O que vai depender para a escalação é a parte física. Como vai voltar o Arrascaeta depois de mais de quase um mês e meio. Isso conta muito. Está aqui com monstros, grandes jogadores, que sabem muito bem que o jogador fica muito tempo de fora, não volta com a mesma pegada. Para um jogo único, decisivo, que não tem favorito, 50% para cada lado, o Renato vai ter que pensar muito nisso. Agora, eu concordo com o Zico, se tiver assim, Arrascaeta volta, joga dois, três jogos, está em forma, está bem, está tranquilo, está com a parte física e médica clínica em dia, perfeito, vai para o jogo e eu seguro o Michael, mesmo vivendo o melhor momento dele no Flamengo. Você, Edirio, o Júnior Baiano, vou dar um spoiler aqui de uma conversa que a gente teve antes de começar a gravar o programa, o Júnior me disse que colocava todo mundo, como ele não joga mais, não vai estar lá na zaga, ele falou que tiraria até o Arão, mas tem que jogar todo mundo. Você faria a mesma coisa, Edirio? Ô, Plirra, eu vou te contar uma então, lá do meu tempo do Flamengo, o Ernesto Paulo, o treinador, teve uma época que veio, todo mundo se juntou, o Marcelinho veio do profissional, o Marquinho, o Luiz Antônio estava na seleção, o Paulo Munes, só que aí, complicava, aí sabe o que ele fez? Tirou o lateral esquerdo, jogamos sem lateral esquerdo, o Flamengo e o Flamengo faz com o Maracanã. Felipe Luiz, não vai nada do Ernesto Paulo. E ganhamos, hein, Djalma, esse jogo, hein, ganhamos. E ganhamos de 4x0 do Vasco, jogamos sem lateral esquerdo, mas nesse caso aí é diferente, nesse caso, eu acho que, se os quatro aqui, esse quarteto, eles tiverem 100%, é lógico que eles que vão jogar. Agora, é um jogo só, né, é decisão, então se não chegar nas condições totais 100%, às vezes é melhor colocar um jogador que está 100% e está em grande forma, que o Michel realmente está na grande forma, mas se os quatro estiverem bem, não tem como, não tem como barrar, porque, como o Zinho falou, parece que ele já tem ali um entrosamento natural, aquela memória tática, a movimentação flui, acontece tudo natural, mas independente de tudo isso, não tem favoritismo nenhum, nem para Flamengo, nem para Palmeiras, é o tipo do jogo que pode acontecer qualquer coisa, pode ser goleada de um time, goleada do outro, um jogo duro, então assim, o prognóstico é impossível de dar esse momento, apesar de hoje, no dia de hoje, o Palmeiras está vivendo até o melhor momento, mas é decisão, um jogo só, 50%, sem dúvida alguma, para cada lado. o Zinho, eu só falei do Gustavo, do Gustavo Gomes, é porque ele vem, assim, ele vem jogando há muito tempo, sem lesão, sem nada, se o Rodrigo Caio estivesse nessa pegada também, com certeza, eu também, eu ia falar dele, não é? Mas, é um cara que machuca muito, é um cara que joga uma, duas partidas, sai, por isso que eu falei do Gomes, mas com certeza, se ele tivesse uma sequência muito boa. Mas o Gomes é muito bom. Conta para a gente do papo que você teve com o irmão do Rodrigo Caio, isso é bem legal, depois da final da Libertadores, vencida pelo Flamengo sobre o River Plate. É, eu estava no, lá no restaurante do hotel, em Lima, em Lima, que estavam os familiares de alguns jogadores do Flamengo, estava conversando com o pai do Jess, Marcão, gente finíssima, mandar um abração, abração, Marcão, meu parceiro, e ele me chamou para conversar com o irmão do Rodrigo Caio, e a gente conversando, eu fui e dei um toque para ele, eu falei, cara, eu falo para o teu irmão, se proteger um pouco mais, não é? Porque ele, o Rodrigo Caio, é um cara que tem uma impulsão muito boa, uma colocação muito boa, mas ele não se protege, ele sobe... Os braços para baixo. Os braços para baixo, isso, pelo menos, bota o braço aqui embaixo, bota o braço aqui nas costas do cara, para que o cara não encoste tanto para ele tomar essas pancadas que às vezes ele toma na cabeça, assim, foi o conselho que eu dei para o irmão, não sei se o irmão passou para ele. Mas pelo que você tem visto nos jogos do Flamengo, ele passou ou não? Eu acho que não. A gente ainda não sabe se o Rodrigo Caio vai poder jogar porque tomou uma pancada na panturrilha no jogo contra o São Paulo, mas vai, as duas duplas titulares dos finalistas, as duplas dos titulares, as duas duplas titulares dos finalistas são Rodrigo Caio e Davi Luiz de um lado, do outro Gustavo Gomes de Luan. Você que é ali do pedaço, Baiano. Já sei o que eu estou perguntando, a do Flamengo leva vantagem. Eu acho que os caras... Dos quatro, qual você gosta mais? Os quatro que eu acabei de citar. Os quatro? Hoje, o Davi Luiz dispensa comentário, né? Pela carreira dele, pelos anos que joga na Europa, dispensa comentário, mas eu vou com o paraguaio. Gustavo Gomes. Está muito bem, um cara que joga muito bem, muito firme na marcação. É aquele zagueiro que quando é para jogar duro, joga duro, quando é para sair jogando, sai jogando. Eu acho que hoje ele leva vantagem, uma pequena vantagem aí sobre os outros treinos. E, Raul, eu, como você falou, perdi uma com o São Paulo, né? Mas o São Paulo já estava acostumado a ganhar, né? Tinha de duas Libertadores seguidas, então a cabeça da... A cabeça do pessoal naquela época era uma cabeça mais tranquila, né? Já com o Palmeiras, não. O Palmeiras, aquele time foi montado para ser campeão da Libertadores. A gente tinha quase a obrigação de 100% de ser campeão, porque foi um time montado para aquilo. e quando a gente se juntava, principalmente o Zinho, o Zinho era um cara muito... O Zinho sempre foi muito cabeça, né? E o Zinho conversava com a gente, né? E sempre falava dos jogos, a importância, a pressão que o Palmeiras tinha. Então, a gente estava... O nosso grupo estava focado naquilo. Está entendendo? que a gente tinha que ser campeão na boa, na porrada, no que desse ali. A gente tinha que conquistar aquele título, porque a cobrança era muito grande em cima da gente. E a gente foi com aquele objetivo, cara. Tanto é que a gente leva o empate com o pênalti que eu faço e o time continua tranquilo. O time continua em cima, jogando bem, procurando o resultado. Tanto é que logo em seguida a gente já faz dois a um em cima, mas assim, a nossa cabeça estava focada no título. A gente não estava focado em perder. Acho que por isso que foram duas decisões que peram. Na semifinal, né, Júnior? Isso. Semifinal e final. A sem... Semi com o River Plate, né? A semifinal ou o Prio? É. O jogo lá, o primeiro jogo lá, o Júnior Baiano é expulso, porque ele... Era o último homem, cara. A gente tomou um sufoco. Isso mesmo. A gente tomou um sufoco. O River dominou o jogo. Acho que foi uma das maiores atuações de um goleiro que eu vi, assim, que eu estava jogando ao lado, que foi a do Marcão naquele jogo. Marcão pegou demais. Nós perdemos de um a zero, mas o River podia ter metido dois, três, e o Júnior Baiano, inteligentemente, assim, ele faz uma falta, porque o cara ia sair na cara do gol, ele troca por essa confiança que ele falou do nosso grupo. Porque eu lembro quando termina o jogo, a gente perdeu o jogo, o Júnior Baiano foi expulso, tivemos problemas, entra no vestiário, parecia que a gente tinha vencido o jogo de três a zero. Tamanho era a confiança daquele grupo que a gente sabia que ia reverter no Parque Antártico. É bem em cima do que o Júnior Baiano falou. A força desse grupo, o mental desse grupo, e aquela coisa... O Júnior Baiano, que tinha sido expulso, estava ali comemorando com a gente, vamos lá, vai dar a gente, vamos para a final. Então foi bem em cima disso que o Júnior falou. A mente dos jogadores preparados para uma decisão. Você lembra bem, quer dizer, vocês na decisão que você acabou de citar, passaram por momentos de agonia pessoal particular. Você no pênalti cometido e o Zinho no pênalti perdido na decisão. Quem será que dos dois sofreu mais naquela noite no palestra? Plihau, eu acho que o Zinho. Eu acho que o Zinho. Eu não tinha nem visto aqui você levantando o dedo. Mas eu acho que o Zinho. Sabe por quê, Plihau? Porque na hora que eu faço o pênalti, porra, foi um pênalti tão bobo, cara, que eu fiz. Eu dou um carrinho muito antes e o lateral esquerdo vai, ele tira a bola e só espera o contato. Tanto que ele bate já... Mas ali eu saio, fico chateado, mas saio tranquilo porque eu tinha quase certeza, cara, é uma coisa incrível você falar isso, que o nosso time ia conseguir fazer mais um gol. Porque o nosso time estava tão bem no jogo, tão confiante. Nosso time sim, mano. Principalmente no segundo tempo o nosso time jogou demais. O jogador sente isso, né, Nuno? Então eu saí tranquilo e achei que a gente poderia ganhar, ser campeão no jogo normal. Perdemos, tivemos outras oportunidades e não fizemos, mas fomos para os pênaltis. Aí, o Djalma, a parada que ele fez, ele joga para o lado do cara, mano, tá entendendo? É brincadeira. A gente já conhece ele, Paulo Nunes, cara, eu cheguei, cheguei no Palmeiras, depois da Copa, estava na Bahia, achei que fosse ter 15 dias de folga, 5 dias o Paulo Nunes liga, vem, vem, vem. Aí eu vim para cá, treinei, quando eu estou indo para o hotel, Paulo Nunes, deixa que eu te levo. Entrei no carro dele, coloquei as malas, ele para no restaurante, falei, beleza, vamos jantar. Jantamos, tomamos um chupinho, ele, vamos passar ali, que eu falei, Paulo Nunes, cara, cheguei agora, meu irmão, deixa eu dar um chute, pelo menos, acabei de chegar, deixa eu chutar, pelo menos um jogo, cara, deixa eu jogar. Ele, não, rapidinho, passamos num bar, aí depois, noite, cara, boate, cara, e eu escondido, né? Eu, dessa altura, como é que vai se esconder? Eu aqui no escuro, casa do Paulo Nunes, no outro dia, acordo, pegar minha roupa, não, não, qual é a roupa que você quer? Foi lá na minha mala, pegou uma roupa, pegou a minha suja, botou. Ele praticamente sequestrou? Três dias, três dias eu fiquei com o Paulo Nunes, cara, aí eu não aguentei. Ele foi na ponta dos outros, depois, ele é assim. Aí eu não aguentei, cheguei no treinamento, quando ele entrou, cheguei, entrei atrasado depois, quando ele entrou, eu fui no armário dele, peguei a chave do carro, peguei a minha mala, escondi, quando ele saiu embora, eu falei, não, vai com Deus, Paulo Nunes, deixa eu dar um chute, pelo menos. Que larga, boas. Aí ele é demais, Pela expressão de vocês, esse dia aí, não foi de vitória não, hein, Mano? Aí a gente estava cansado. No final do mesmo ano, você cortou o cabelo de todo mundo na seleção brasileira? Não, foi o Zé Roberto. É culpa do Zé Roberto. O Zé Roberto era careca e quis deixar todo mundo careca, sobrou para mim. Infelizmente, o nosso tempo, a gente tem que correr aqui, vamos para o, vamos para o questão de equilíbrio, o Fabião, bora dar uma apertada no zagueiro? Vamos nessa? Ele estava aqui no intervalo falando, pô, programa bom de resenha, tal, ninguém vem na jugular. É, espera agora. Lona, ninguém está questão de equilíbrio, moleque. Falei cedo demais. Falei o garoto. Pronto, Baian, sem titubiar. Flamengo de 93, que era um time maço, tinha sido campeão em 92, você jogou em 93, a Libertadores contra o São Paulo, estou falando em Libertadores, tá? São Paulo de 94, vice da Libertadores e Palmeiras de 99. Qual o melhor desses três times? Palmeiras. Palmeiras, que foi o campeão. Qual treinador, aí pode ser de hoje, pode ser da história, pode ser do que for, que você contrataria para o Júnior Baiano Futebol Clube e ganhar uma Libertadores? Filipão. Filipão? Boa. Qual é a torcida mais difícil de se ter contra na Libertadores? pode ser até que eu joguei? Pode ser de fora, pode ser que você já jogou. Flamengo. Ter contra é mais difícil? É. Ter do outro lado ali como, é, é duro, incendeia o Maracanã. A torcida do Flamengo, quando começa, não tem praia de ganho, cara. É, é fogo, o Fábiozinho e o Djalma também sabem muito bem disso. Você prefere marcar um brasileiro rápido e habilidoso, ali, um fumaço, um esperto, ou um estrangeiro, argentino, uruguaio, trombador, catingbeiro, qual que era mais difícil? Mais difícil? É. É mais difícil, mas era mais fácil. É. É mais difícil porque ele ia pro choque. Ah, eu não entendi não, Baiano. Entendeu? Era difícil, era difícil porque ele ia pro choque, mas era mais fácil porque ia apanhar. Eu lembro você com o Turco Assad, o argentino, no 94. Vou contar uma rapidinho. Tive o prazer de conhecer o Turco através do Djalma, quando a gente jogava showball e nós saímos lá na Argentina. Nós fomos beber depois em algum lugar. A gente foi num bar, lembra, a gente foi num bar e eu com uma vergonha, eu falei, caraca, malandro. E o cara simpático, cara, gente boa. Você deu nele em 94. Aí quando a gente tá lá no bar, eu falei, porra, ele esqueceu daquela parada. Aí ele falou assim, eu me recuerdo. Aí eu falei, já sei, dá porrada que eu te dei. Quem apanha, eu saí pisando no Turco, caiu lá atrás das placas e eu pisando no cara. Mas era vazio, a Argentina não tinha jeito. São Paulo e velho e sárcio. Mas o cara é gente boa demais. E a última, Baiano. Eu sei que você gosta dos caras, os caras são seus amigos, mas assim, só assim, aquela bola sobrando, perto da placa, limpinha pra você. Tá o Gabigol e o Dudu. Você tem que escolher pra acontecer isso, essa circunstância, um dos dois. Gabigol e o Dudu pra jogar na pista. Que pergunta é? Aí eu ia... Tá bom, hein, Vabilo? Aí, pô, eu vou ficar fora dessa confusão, Gabigol e o Dudu, gosto de vocês, torço por vocês, mas eu ia dar o carrinho, os caras iam me driblar. Eu falei, a gente mostra as derrotas, mas mostra as vitórias também. Qual é o zagueiro, Fabio Luciano? Você que também é zagueiro, foi zagueiro ou zagueiro uma vez? Zagueiro sempre. Que faz gol de falta com várias, de várias formas, de várias maneiras. Qual que você conhece? Vamos ver. Júnior Baiano. Júnior Baiano faz gol com jeito, faz gol na força. Vamos rodar os gols de falta, alguns dos gols de falta do Júnior Baiano. Olha lá, esse é campeonato carioca, onde que é isso aí? Niterói? Niterói. Caio Martins? Caio Martins. Caio Martins. É, contra o Botafogo, né? Parece. Parece ser contra o Botafogo. Não, contra o... Não é o Wagner ali no gol? Não, aí é contra o Bragantina. Ah, o uniforme realmente lembrava... Olha, isso aí é na porrada já, contra o Cruzeiro. Isso aí foi o golaço. Parque Antártico. Você treinava muito a falta, Fabio? Treinava, bastante. E esse gol aí foi uma semana que eu treinei bastante com o Filipão. Ele pedia para chutar nele a bola. O Filipão chamava o Grandão. Ô, Grandão, chuta em mim, Grandão. Chuta em mim. Isso aí em dois tempos, ó, contra o Santos, no Zete. É, sobrou. Sobrou na gaveta. Uma qualidade para bater na bola, né? Eu agradeço muito ao Tele, cara. Esse negócio de bater na bola, eu aprendi muito com o Tele Santana. Isso ainda lá atrás no Flamengo ou já no São Paulo? Ainda no Flamengo e aí o São Paulo e eu continuei fazendo aquelas coisas que o Tele sempre pedia. Bater na bola, virada, bola rasteira, bola alta e tal. Então, isso aí eu devo muito ao Tele Santana. E aí